E aí galera, beleza? Quem não me conhece, eu sou o Matheus, um dos organizadores aqui da Obama Filmes Inclusive, Obama é um apelido meu Tô aqui, ó, com a camiseta aqui, ó, fazendo merchandising aqui pra página Eu quero agradecer também a galera do YouTube, cara, ó 300 inscritos já, pode parecer pouco, mas já é muito, cara Tipo, tava parado tinha muito tempo essa página e a gente tá voltando agora E tipo, tava me pedindo pra poder fazer um vídeo diferente, entendeu? E eu resolvi fazer um vídeo diferente como esse agora, meio que um vlog Então, pra quem não sabe, eu tenho um Gol Quadrado Um Gol Quadrado do ano 94 Eu comprei ele de uma mulher, sabe? Já tinha, tipo, muito tempo que ele tava parado Só pegando sol, queimando, queimando Tipo, tenho ele tem um ano já E daí nunca tinha precisado de oportunidade pra eu tá pintando ele, reformando ele, sabe? Mas eu consegui fazer questão de suspensão A parte de refrigeramento do carro, sabe? É tudo novo Então, tipo, tem uma história esse carro já, entendeu? Aliás, filmar ele, aliás Pra vocês verem como que ele é, entendeu? E o que acontece? É, eu e meu amigo agora, a gente vai lá deixar ele pro rapaz preparar ele, sabe? Eu não vou pintar ele agora, mas eu vou deixar ele preparando Que daí quando surgir uma grana, eu pego e compro a tinta pro cara pintar, sabe? E daí eu tô indo lá agora Daqui a pouco eu volto, beleza? Eu já... O Eduardo já chegou aqui já A gente vai juntos lá na oficina do rapaz Pra ele poder me ajudar a trazer os bancos do carro Que a gente já vai tirar os bancos, tudo, sabe? É... Depois eu vou lá comprar o que precisa, o material Pra gente já começar a mexer no carro já E tipo, quando surgir uma grana aí, mano Eu vou comprar a tinta, entendeu? Vai ter que ser por etapas, velho Porque o dinheiro tá foda, mano E daí... Véi, a época a gente tá gravando numa GoPro, velho Mas, tipo... O Alberto disse que ia usar a GoPro e não sei o que mais E pá Eu falei, véi, vou gravar a DLSR mesmo, mano Tipo, a imagem é melhor, velho Mas... Cara, a GoPro é GoPro, mano A câmera dela é grande, saca? E daí fica meio ruim pra gravar Mas tamo indo Então, galera, eu cheguei aqui no rapaz aqui agora É tipo, pra quem não viu o carro ainda Esse aqui é o carro, velho Nossa, tá estourado tudo aqui, velho Entendeu? Tá aqui o símbolo aqui, ó Da Obama Films Nossa, tá muito estourado aqui, velho Vai fazer praticamente a pintura toda de fora É Ó aqui o Eduardo aqui, ó Pô Pô Começando a depenagem do golzeira Caralho, bicho Tem até um carro a recear aqui ainda, aqui do som, tá ligado? Eita, pô Acho que dá nada pra arrancar aqui mais É, o Eduardo pode até passar fome Mas pintar o carro E pegar as mulheres Quebradeira, filho A gente deixou o carro aqui agora A gente deixou o carro aqui agora A gente vai voltar aos poucos Aí é o seguinte A gente vai voltar aqui agora Pra buscar os bancos depois E nesse momento A gente vai lá comprar o material Pra começar a pintar Aqui o Eduardo aqui A galera E vamo que vamo, mano Vai ser louco Né É, a gente vai voltar aos poucos Muito bem Vamos lá A gente vai deixar o carro lá E agora, pessoal, tira as boas, porque eu estou provavelmente amanhado, então pra casa agora, vamos almoçar, e até o próximo vídeo, beleza? Falou, galera!